Por falar em corrida, sábado tem maratona, só que essa é de handeibol, isso mesmo. Que tal jogar 24 horas de handeibol seguidas? Essa é a proposta da Confederação Brasileira, que tem como presidente o sergipano Manuel Luiz. Aqui em Sergipe, a maratona vai rolar na quadra da Piscina do Batistão, em Aracaju. Atletas de todas as categorias estão aí convidados para poder participar. E mais informações você consegue pelo telefone 991-6401-91. Repetindo, 991-6401-91.